E esse é o Smartphone Gamer. Cara, lançou agora. É sensação com maior taxa de atualização de tela que existe no momento. Roda aí fi. Vamos abrir o danadinho. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? Red Magic 6, olha só que cabuloso. Vamos abrir ele. Só o unboxing, pra ver o que vem dentro, como vem as paradas. Tudo que o pessoal da Red Magic, da ZTE, colocou aqui no aparelho. Smartphone Gamer. Então focado em jogos, lógico. Com o layout ali, com o perfil extremamente pra jogador. Pra quem tiver interessado, vou deixar o link aí embaixo, com cupom de desconto. Fui taxado em 132 reais. Olha, olha, ta aqui ó. Bonitão aqui. Já vamos ver o que vem na caixa, vou até abrir ele aqui. Aqui, seu USB, tipo C pra tipo C. Bonito. Vou tentar não fazer bagunça agora nessa caixa não, viu fi? Porque eu falo pro seu, eu sou meio que um desastre. Nossa, que cheiro gostoso. Carregador rápido, de 66 watts. Então tem carregamento ultra rápido. E aqui vamos ver a capinha dele, olha que legal. Só o tampo necessário. Aqui a paradinha, enfim. Vamos acelerar aqui galera, porque eu quero ver o danado. Tirando da caixinha aqui ó. Mano do céu. Cê ta louco, ele tem os leds também. Olha isso galera, que bonito. Parece um bagulho oculto, não parece? Parece que tem tipo assim, as 5 pedras do universo. E essa pedra negra aqui é a pedra da vida. Tem a pedra da vida, tem a pedra da morte, tem a pedra do afeto, tem a pedra da reconstituição, enfim. Mano do céu, que alto-falante bonitão. Cara, os alto-falante dele, são aqui do lado. Enfim, processador é o mais top do momento. Snapdragon 888, 12GB de RAM, tem versão até de 256GB de memória interna. Já pintou uma atualização aqui, vou lembrar mais tarde, não copiar. Cara, a pegada dele é legal hein, olha. Tem a versão também, essa daí ó, que é pink e azul, bonito pra caramba. Aqui estamos com o danado. Ó a rapidez do danadinho aqui. Tem um botãozinho aqui ó. Cê aperta ele vai... Opa, ooooh! Modo Red Magic, é o layout pra jogar. Então se os jogos vão vim pra cá, ele aumenta o poder de processamento. Os jogos vêm todos pra cá. Vai baixando o jogo, ele vai vindo aqui pra galeria de jogos. Tem um som extremamente potente. Dois chips, Snapdragon 888 é o processador mais top do momento. 12GB de RAM, o layout pra jogos. Enfim, vou descobrir ainda mais a parte de LEDs dele, vou ver os prós e os contras. Não posso matar o vídeo todo sobre ele agora, porque... Tô lançando o vídeo antes do lançamento oficial. É galera, antes do lançamento pra venda na verdade. Do lançamento pra venda. Então vai ter um outro vídeo aí falando tudo sobre ele. E vou falar o que eu gostei, o que poderia ter melhorado, enfim. Ó, o bicho é bonito hein. Parece tipo uma Lamborghini preta, sabe assim, que você não vê muitos detalhes. Ele tem um sistema de resfriamento animal. Sua tela de 165hz, taxa de atualização pra jogos, você sente que o jogo tá voando. É lógico, pros jogos que permitem essa taxa. Wi-Fi 6, 5G, enfim. Como não podemos falar muito dele agora, segurem o outro vídeo. Se já passou os dias, o outro vídeo vai estar por aqui. Ou vai estar embaixo na descrição já. Se não tiver, aguarde que logo vamos falar um pouco mais sobre esse meninão, o Red Magic 6 galera. E clique aqui agora, nesse rostinho, tá vendo? Tá assistindo, apareceu esse rostinho? Clica no rostinho mesmo. Aí ó, se inscreve no canal, a gente já vai. Você já sabe, respeite seu pai e sua mãe. Se beber, não dirija, não use drogas, fique com Deus, valeu.